O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Vamos fazer outro número junto, agora eu quero cantar tudo com vocês. Então, ó, essa também vocês vão fazer. Além do canto, vamos fazer percussão. Como é que faz percussão? É fazer um clique no contratempo. Como é que é um clique no contratempo? Um, dois. 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 Música 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 Amém.